Seja em tempo de frio, seja em tempo de calor, diariamente eu atendo cachorros com tosse. Seja uma tosse produtiva, seja uma tosse seca, seja uma tosse parecida com engasmo, como muitos costumam descrever. E, principalmente, nesse tempo de frio, eu tenho percebido que a ocorrência de cachorros com tosse vem aumentando bastante. Por isso, eu resolvi trazer esse vídeo pra você explicando um caso real que eu atendi na clínica onde eu trabalho. E eu quero explicar pra você como que o cachorro chegou nessa clínica, como que foi o tratamento instituído, qual foi o protocolo e como que ele se recuperou. Se ele se recuperou, você vai entender tudo nesse vídeo, porque eu acho isso muito importante pra você entender se é isso que o seu cachorro tá passando aí na sua casa. Porque assim fica mais fácil pra você entender o que fazer a partir daí, certo? E olha aí a coisa que eu peço pra você que, por favor, você se inscreva e curta o vídeo aqui. Antes de mais nada, a gente chegou em 5 mil inscritos recentemente, eu fico muito contente e eu quero bater o marco de 10 mil. Continuar trazendo um vídeo pra vocês aqui que tem cachorro e gato, eu fico muito contente de estar aqui trazendo esse tipo de conteúdo, ajudando muita gente a ajudar os seus pets. Agora, sem mais enrolação, cachorro com tosse seca e engasgo, cachorro tossindo como se tivesse engasgado, como que é feito o tratamento, como que a gente faz o diagnóstico. Vamos lá! Primeiramente, vamos entender quais são as principais causas que faz o cachorro ter tosse seca e engasgo. É importante que você entenda que a tosse é um reflexo de expulsão de algum agente irritativo. Em outras palavras, a tosse ocorre porque existe algo incomodando o trato respiratório do cão. E dentre as principais causas da tosse seca, podemos citar pneumonia aspirativa ou pneumonia infecciosa, edema pulmonar, problemas cardíacos, doenças infecciosas, entre outros. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto, onde eu falo melhor sobre os problemas que causam a tosse seca e engasgo nos cães. Eu recomendo que você assista depois, tá? É um vídeo que vai complementar bastante esse daqui. A definição do engasgo é basicamente a mesma da tosse. A diferença é que o engasgo está mais relacionado com a ingestão de algo que seguiu pela via respiratória. O engasgo é muito comum em filhotes afobados que vão com muita euforia ao pote de ração. Agora eu quero contar uma história breve pra você. Vamos chamar o nosso paciente fictício. É real, porém eu não posso divulgar os dados do animal aqui. Vamos chamar ele de Bob. O Bob apareceu recentemente na clínica onde eu trabalho. Ele estava tossindo. Ele estava com uma dificuldade respiratória. Bob era um cachorrinho já com seus 8 anos de idade. Ele tinha dificuldade em praticar exercício. Ele estava começando a ficar apático, já não queria mais comer tanto. Tinha dificuldade pra dormir. Ele não apresentava muitos outros sintomas. Porque eu acredito que o doutor, segundo ele, ele trouxe o animal quando começou a apresentar essas tosses. Por isso, já fica a dica pra você. Se o seu cachorro está tossindo, se o seu cachorro tem algum problema, é interessante que você busque uma solução o mais rápido possível. E você vai entender o porquê. Agora, o que a gente fez com o Bob pra entender o que estava acontecendo com ele? Primeiramente, eu pedi um exame eletrocardiograma e ecocardiograma, porque o Bob já era um cachorrinho de idade, com 8 anos, de porte grande. E eu comecei a achar que talvez ele fosse cardiopata. Ele não tinha crises de desmaios, ele não tinha síncope. Porém, tudo indicava, muitas das coisas indicavam que talvez ele fosse um cachorro cardiopata. No eletro e no eco, deu algumas alterações sutis, mas não justificava a tosse. Em seguida, eu comecei a suspeitar, de acordo com a história clínica, que era um animal que vivia em um ambiente pouco higiênico. Um animal que era submetido a um frio constante. Então, eu comecei a acreditar que talvez esse animal tivesse uma broncopneumonia. Na broncopneumonia, nós precisamos fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico quanto antes, principalmente se se trata de cães filhotes, porque a broncopneumonia pode evoluir para uma bronquite crônica. É muito comum em filhotes, certo? Até em pessoas mesmo, quando você fica doente aí na sua casa, ou seu filho, sua filha, fica doente, e você vê que ele está com aquela tosse produtiva bastante catarro, muitas das vezes decorrente de uma inflamação, que aconteceu de repente por conta de alguma bactéria, e começou a acumular aquela secreção, e você não usa um antibiótico adequado para tratar, aquilo vai evoluindo, vai se transformando em uma pneumonia mais grave, e pode evoluir para uma bronquite crônica, certo? Então, mais uma vez, muito importante tratar no início. Ok, mas o que é a broncopneumonia? A broncopneumonia é uma inflamação dos broncos. Essa inflamação pode ser causada por fungos, bactérias, vírus, ou até mesmo ingestão de conteúdo por falsa via. O diagnóstico normalmente se dá por meio do raio-x. No início do tratamento pode ser realizada a lavagem broncoaveolar, que é um procedimento que vai ajudar a descobrir a razão dessa inflamação. É um procedimento muito delicado e requer muita competência para ser realizado de forma correta. Após a descoberta do agente infeccioso, o agente que está causando a inflamação, se inicia então o tratamento. Certo, mas qual que é o remédio para o tratamento de um cachorro com tosse seca em gás, ou um cachorro com pneumonia? É fundamental entender qual é o agente que está causando a broncopneumonia antes de mais nada, porque, caso contrário, o tratamento, além de não fazer efeito, pode gerar uma resistência ao antibiótico, dificultando ainda mais a situação. No caso do Bob, tratamos com amoxilina com clavulanato. O tratamento levou 14 dias e conseguimos eliminar a bactéria que estava causando o problema. E veja bem, era uma bactéria. Porém, pode ser vírus, pode ser fungo, ou pode ser também uma ingestão de algum material estranho. Também pode fazer com que o cachorro tenha broncopneumonia. E existem alguns aspectos bem sutis que apenas um veterinário competente saberá identificar qual é a diferença. Portanto, é importante que você leve o seu cachorro no veterinário para que ele consiga fazer um exame de raio-x e entender o que está causando exatamente a broncopneumonia no cachorro. No caso do Bob, o prognóstico foi muito favorável. Porém, em algumas situações, principalmente se tratando de cães filhotes e jovens, o animal pode desenvolver uma bronquite crônica, que leva o pet a ter uma tosse progressiva. Por isso, é importante investigar a causa do problema o quanto antes. Para finalizar esse vídeo agora, eu quero deixar uma conclusão e eu preciso que você presta muita atenção. Eu vou até um pouco mais perto da câmera. Vou pedir para você olhar nos meus olhos. Não repara nas espinhas, tá bom? Acabei de sair da puberdade. E eu quero que você presta muita atenção no que eu vou dizer agora, que é o seguinte. Não é porque tratamos o Bob com a moxilina que o seu cachorro deve tomar a moxilina de forma desorientada, sem uma orientação veterinária. Você pode acabar criando uma resistência por parte das bactérias, dos micro-organismos que estão predominando no seu animal e dificultando cada vez mais o tratamento dessa doença. Então, o ideal é que você leve o seu cachorro no veterinário, o ideal é que você busque para uma orientação. Mas agora eu sei, você vai me xingar. Vitor, eu fiquei até agora no vídeo para você falar, para eu levar meu cachorro no veterinário. Eu não tenho dinheiro. Eu moro num lugar que não tem veterinário. O que eu devo fazer? Como eu faço para ter essa orientação? Para saber qual o imédio usar? Bom, presta muita atenção. Nós aqui da Pet Afeto temos uma teleorientação veterinária onde eu mesmo e a minha equipe disponibilizamos algum tempo para você que tem cachorro ou gato em casa para ajudar você e orientar você de acordo com o problema do seu animal. instituir um tratamento, uma orientação personalizada para o seu pet que está aí na sua casa. Porém, exige do nosso tempo e por isso não é de graça essa orientação. Essa orientação, ela tem um valor, um valor bem irrisório, um valor que 50% é destinado a ONGs. Você tem o seu pet aí na sua casa, que é bem cuidado, que é bem tratado, porém existem muitos animais em situação de rua. Então, além de estar ajudando o seu pet, você estará ciente de que também estará ajudando outros animais menos favorecidos. Certo? Então, se eu te ajudei com esse vídeo, ok, você agora entende, você sabe o que fazer. Se não, clica aqui na orientação, no link que eu vou deixar aqui embaixo, entre em contato com a minha equipe e nós vamos tentar ajudar você da melhor forma possível. Não é uma consulta, tá? A gente não pode fazer uma consulta online, a lei não permite ainda, porém uma orientação a gente pode dar. Você vai entender o que o seu animalzinho está passando, quanto você vai gastar, se tiver que gastar. De repente é um problema simples que você está esquentando demais a cabeça. Talvez não seja uma pneumonia. Talvez seja uma coisa mais simples, que talvez você não precise se estressar tanto enquanto você está se estressando. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Effect e até mais!